Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite, Sra. Rani, advogada. Boa noite, Sr. Jorge. Eu quero dizer ao senhor que a dose da cura do remédio para o veneno, a diferença da dose da cura para a dose do veneno é a quantidade. Muitas pessoas, Sr. Jorge, no Brasil, não sei se o senhor tem algum time de futebol, eu tenho, sou flamenguista, amo meu time, viajava o Brasil inteiro para ver o Flamengo, mas existem aqueles torcedores mais fanáticos, aqueles torcedores que acabam agredindo, tirando a vida, atentando contra a vida de outros torcedores que não sejam do seu time, porque perdeu um gol, porque botou o chute para fora, etc, etc. Por que eu lhe digo isso, Sr. Jorge? Eu sou bolsonarista. Eu, quando eu leio o depoimento do senhor, eu me identifico com muitas questões que o senhor trata ali. que o presidente Bolsonaro, pela minha leitura, quando eu li ali hoje, seu depoimento e assisti a sua audiência de custódia, o senhor, tenho certeza, como eu, no passado, vendo uma cleptocracia, ou seja, um governo de ladrões, dito pelo ministro Gilmar Mendes, Petrolão, Mensalão, assassinato de Celso Daniel, Passadina, nós comprávamos refinaria com o dinheiro do povo brasileiro lá fora, tudo podre, tudo enferrujado, uma inepta dentro da presidência da república, só confusão, empeiteira roubando, e isso foi tirando a nossa esperança, inclusive tomando nojo da política no Brasil, tomando raiva, tomando rancor, não querendo, nós não tínhamos mais orgulho da nossa bandeira, eu não via mais jogo de futebol da seleção brasileira, nojo, que infelizmente devido à cleptocracia, como disse sabiamente o ministro Gilmar Mendes, se instalou no Brasil, o que acontece, senhor Jorge? Eu creio em Deus, e muitos cristãos no nosso Brasil oravam e clamavam, evangélicos, católicos, espíritas, senhor, muda a sorte do nosso país, nosso país não merece isso, nós temos água, nós temos terra, nós temos clima tropical, nós temos terras agricultáveis, nós temos peixe, senhor Jorge, nós tínhamos tudo para ser um país próspero, e éramos roubados 24 horas, e nos envergonhávamos cada vez que víamos Jornal Nacional ou que o valha, porque no Brasil era ladrão 24 horas por dia, 7 dias por semana, tudo que víamos era vergonha, para a vergonha do povo brasileiro, e Deus, senhor Jorge, ouviu as nossas orações, porque a eleição de Bolsonaro em 2018, eu quero dizer para o senhor, sem dúvida, que eu creio que existe um Deus no céu, e eu creio que Bolsonaro foi resposta de oração de muitos homens e mulheres de Deus, porque é um homem que não tinha, que gastou menos de um milhão de reais numa campanha, que tinha sete segundos, senhor Jorge, na TV, que não tinha nada, não tinha uma rede Globo, não tinha dinheiro, não tinha nada, ele tinha patriotas insatisfeitos, pessoas que amam sua pátria amada, que viam nele, no discurso dele, o discurso patriótico, a esperança de um Brasil renascido, que via nele como uma educação militar, um homem que vociferava contra o crime, contra bandido, contra drogados, traficantes, melhor dizendo, contra pessoas que transgrediam no Brasil, ele tinha um discurso muito forte, e isso alimentou a esperança do senhor, e minha também, eu pensava que Geraldo Alckmin e Aécio Neves eram direita, senhor Jorge, não ria da minha cara, eu achava que esses caras eram direita, e hoje nós, o presidente Bolsonaro, fez uma separação no Brasil, o que é direito, o que é esquerda, e o maior de tudo que o presidente Bolsonaro fez pelo nosso Brasil, senhor Jorge, ele nos mostrou quem é quem, ele nos fez despertar para a política, ele nos fez ver o que é Supremo, o que é Congresso, o que é Poder Executivo, o que cada um faz, e realmente alimentou o nosso patriotismo para nós crermos de novo na política no Brasil. E por que eu falo isso para o senhor? O senhor errou, não há dúvidas, eu creio e confio nas forças policiais, especialmente quando o senhor faz uma confissão, o senhor confessou um crime, que teve problema, etc., eu já li ali, não preciso ficar jogando isso sobre o senhor, porque o senhor já está cumprindo a sua pena, e eu lamento muito, porque eu, como bolsonarista, como patriota, que o senhor se declara o teu depoimento, lamento que o senhor exagerou a dose, o senhor quis fazer justiça com as suas próprias mãos, o senhor não queria de volta aquela cleptocracia e falou, vamos dar um jeito, se é para explodir caminhão, se é para derrubar postos de luz, e o senhor errou muito, e infelizmente o senhor está sofrendo, sua família está sofrendo, e o senhor cometeu realmente crime, e por isso está hoje preso, e eu lamento muito, é triste, que é realmente um episódio lamentável, isso não é democracia, eu também sofri demais, quando abriu as urnas, e o presidente Bolsonaro perdeu as eleições, porque na minha cabeça, seu Jorge, falou, meu Deus, como é que o povo brasileiro votou num ladrão de novo, o cara condenado em três instâncias, e há pouco aqui, um parlamentar, falava, avó, vocês perderam a eleição, perderam o voto, e se tornaram inelegível, e eu quero falar para o senhor, e para quem estamos assim, no senhor Jorge, que a Dilma Rousseff, empichada, não teve os direitos políticos dela perdidos, o Lula foi condenado em três instâncias, senhor Jorge, e concorreu à presidência, e ganhou, e o presidente Bolsonaro, criticou as urnas eletrônicas, e está para se tornar inelegível, segundo as expectativas. Sabe por que que eu estou falando tudo isso para o senhor? Para o senhor entender o seguinte, como o senhor, eu sou um patriota, como o senhor, eu vi no Bolsonaro uma esperança para o nosso país, e como o senhor, eu sofri muito, com a perda da presidência da República, por parte do presidente Bolsonaro, no entanto, eu não cometi os exageros, lembra, veneno e cura, é a dose, eu não fui, para cima de ninguém, não quis atentar contra a vida de ninguém, então, o que nos diferencia é isso, e eu lamento, profundamente, pela sua família, o senhor já falou dos seus filhos, que estão lá no Pará, o senhor está aqui, o senhor tem nove anos, em regime fechado, e eu, já faltando dois minutos para o meu tempo, senhor Jorge, eu queria lhe fazer aqui, de forma muito clara, aqui, nessa CPMI, nós temos apenas dois lados, um lado, que está falando o seguinte, Bolsonaro queria dar um golpe de Estado, Bolsonaro atentou contra a democracia, Bolsonaro é genocida, Bolsonaro é não sei o que, é negacionista, é terraplanista, e do outro, as pessoas falando, não, o presidente respeitou as urnas, o presidente não falou nada, aliás, o presidente, senhor Jorge, nem no Brasil estava, estava nos Estados Unidos, imagina, dentro dele, o sentimento de perda, ele, que não teve um crime de corrupção, em seu governo, um governo técnico, gente boa, gente de família, gente que sabia o que fazia, não tinha político no governo dele, eram pessoas técnicas, que retornaram, o nosso Brasil começou a crescer, emprego, mesmo com pandemia, reduzir impostos, então, eu falei isso tudo, para te fazer uma só pergunta, se o senhor puder, me responder, senhor Jorge Washington, o presidente Bolsonaro, algum dos seus ministros, algum dos deputados ditos bolsonaristas, fizeram algum contato com o senhor, pediram para o senhor, cometer alguma ilegalidade, botar alguma bomba, pegar em arma, para tomar democracia, ou seja, o presidente Bolsonaro, é culpado, por algo, que o senhor, ou alguma das pessoas mencionadas, ou aquelas pessoas, que o senhor se relacionou, dentro dos quartéis, do exército, o presidente Bolsonaro, ele forçou vocês, incitou vocês, pediu a vocês, orientou vocês, usou alguém, para mandar recado, ou o senhor vê, que o senhor, e outras pessoas que iriam, com essa indignação, de um ladrão, estar retornando ao poder, que iriam fazer justiça, com as suas próprias mãos, com essa pergunta, eu lhe agradeço, lamento muito, peço que, Deus lhe perdoe, em primeiro lugar, e que, se realmente, o senhor foi forçado, a assinar, um depoimento, e que a verdade, que a justiça, alcance o senhor, que a gente consiga, fazer uma acariação, aqui com o delegado, e que o senhor, se livre dessa pena, caso, essa pena, seja injusta, muito obrigado, senhor Jorge, se puder me responder. Obrigado, senador, com a palavra, o...